Primeiro-ministro apela para o cidadão roto nebe hakiak aço a tolore da vacina onde provém o vírus raiva. E quando a gente se envolveu a programar um tratamento que não se envolveu na rua, Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.